Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, um dos primeiros vídeos que a gente vai compartilhar aqui no canal sobre estética automotiva. Então o primeiro vídeo hoje é sobre pano, microfibra, pano de saco, pano para secar, microfibra é para secar o carro. A gente vai discutir um pouquinho sobre pano aqui nesse vídeo, tá bom? Qual pano correto para secar, qual pano correto para o nosso polimento, tá? O de polimento eu vou postar posteriormente, esse aqui é uma secagem com o barrilho que você pega para lavagem mesmo, tá bom? Antes de continuar, deixe seu like, deixe seu comentário aí, que aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para você, relevante para o canal e para mais pessoas também, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá. A gente tem esse saco, a sua opinião, esse pano aqui, que algumas pessoas usam para secar o carro, é o correto? Você que está iniciando agora, está começando o seu lava-rápido, sua estética, o conceito hoje está mudando demais, as pessoas vão abrir mais lava-rápido, o conceito é estética, por quê? Porque estética, você trabalha com produtos melhores, pano melhor, e um profissional mais qualificado aí, tem mais entendimento do que uma estética automotiva. Vamos lá, esse pano aqui, pessoal, não se usa no carro, você que está iniciando agora, você não vai secar o carro com um pano de saco desse, porque você vai arranhar o carro inteiro, tá? Você vai fazer micro-risco no carro, esse pano aqui a gente usa para quê? Caixa de roda, olha só, fazer aqui embaixo, embaixo da caixa literalmente, tá bom? Então, você não pode usar esse pano nem na roda, nem no carro, é só embaixo da caixa para limpar, mais nada, ok? Vamos lá, esse tipo de pano aqui, microfibra, chega mais perto aqui, ô cameraman, olha só esse pano, excelente, tá? Não vai riscar o carro, esse pano não usamos ele muito para secar, mas pode ser usado, é mais para cera, tá? Fazer a remoção da cera, olha que flanela boa, top de linha, as bordinhas também não vai riscar, é tratada, é justamente para isso, tá bom? Então, esse pano aqui eu recomendo demais para você ter aí na sua estética, tá bom? Para secar, eu recomendo isso aqui, ó, você vai lá na loja ou no Mercado Livre e você vai procurar um pano para secar, as fibras dele são diferentes, ele absorve melhor a água, tá vendo? Olha só, a fibra é diferente, não é igual daquele que eu te mostrei agora, então esse pano, o que ele vai fazer? A função dele, como você vai secar, né? Como secar, vai para outro vídeo, vou te dar uma palinha agora, esse pano vai absorver a água, você vai fazer isso aqui, ó, Vou arrastar e a água vai ficar nele, tá? Esse pano aqui tem um alto poder de absorção, por isso que ele é para secagem, tá bom? Então esse aqui eu recomendo para você, que vai secar o carro muitíssimo um pano desse daqui, tá ok? Secagem, vamos deixar o nosso paninho em saco, como souberam conhecê-lo, né? Os lavarrapos. Olha só, micro fibra, essa fibra aqui, ó, esse paninho aqui, ó, já não é um paninho indicado para o carro, Eu também uso ele para quê? Para roda, mas é microfibra, tá vendo? Vou chegar pertinho aqui, ó, é microfibra, tá? Só que é um pano já que não é tão, uma microfibra, né? Que não é tão usado para colocar o carro, porque eu não gosto muito dela porque ela é um pouco áspera, Eu uso para quê? Para roda, para limpar, para ajudar a parte da roda para não riscar, tá bom? Ela não vai riscar a sua roda, porque o verniz do carro é um pouco mais mole, eu não indico ela, tá bom? E essas aqui que você põe no mercado, pessoal, aquelas bem baratinhas, né? Vou encostar mais aqui, ó, essa daqui, pelo amor de Deus, não use no carro, você também vai fazer micro risco, tá? O máximo aí é uma caixa de ar, tá bem? Uma caixa de roda também dá para usar, Uma roda que estiver suja, verniz é mais duro, também dá, tá bom? Pessoal, então esse é o nosso primeiro vídeo sobre pano para estética automotiva, Eu tenho outros panos aí, mas eu quis condensar um pouco nesse, para não confundir muito a sua cabeça, tá bom? Então a gente tem um pano de saco na roda, para enxugar, para remoção de cera, Esse também vai fazer rodas, você não vai fazer roda com estética no vaso, Faz roda com esse, você vai evitar aí risco, micro risco, né? E a sua estética vai ficar muito mais top aí, tá bom? Pessoal, então esse é o vídeo de estética do canal, que vocês estão pedindo, né? A gente vai começar a gravar agora, mostrar a ferramenta, mostrar um monte de coisas aí, novas para vocês, ok? Então, um forte abraço, fique com Deus!